Música Olá, no NBR entrevista especial da Semana da Pátria vamos conhecer o trabalho da Força Aérea Brasileira. Junto com a Marinha e o Exército, a FAB compõe a estrutura do Ministério da Defesa, que é quem orienta, supervisiona e coordena as ações relacionadas às Forças Armadas. Nosso convidado é o Tenente Coronel Aviador Davi, chefe da Assessoria de Imprensa da FAB. Olá, Coronel, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR entrevista. Olá, é um prazer estar aqui. Bom, sempre que a gente pensa em 7 de setembro, a gente sempre associa ao desfile cívico-militar, né? Diante disso, o que é que vocês vão trazer para o desfile aqui em Brasília no próximo domingo? Bom, a Força Aérea Brasileira, como instituição integrante do Ministério da Defesa, vem trazer a esse desfile uma tropa composta por cinco grupamentos, né? Os cinco grupamentos bastante representativos, sendo que um grupamento composto pela banda de música com estado maior, um grupamento também somente de cadetes da Academia da Força Aérea, com aproximadamente 74 integrantes. Teremos também um grupamento bastante significativo somente com o setor feminino da nossa força. Teremos também um grupamento específico da guarnição de aeronáutica daqui de Brasília, e também um grupamento do cerimonial Santos Dumont, que são representantes para grandes eventos. E teremos a Esquadrilha da Fumaça este ano? Sim, assim, temos a presença da Esquadrilha da Fumaça, ela que está passando por uma fase de transição do seu equipamento, quando está migrando de uma aeronave anterior, que era o T-27, conhecido como Tucano, para o A-29. Por esse motivo, eles virão, estarão presentes apenas como desfile aéreo, não como demonstração aérea. E qual é a diferença, Coronel? Basicamente, o que a gente está acostumado a ver da Esquadrilha da Fumaça, que são aquelas acrobacias, são displays de sequências acrobáticas que são a essência da Esquadrilha da Fumaça, na demonstração. Isso não vai ter? É, nós teremos um desfile aéreo, onde a Esquadrilha da Fumaça pretende trazer uma surpresa, né, mas não em termos de demonstração aérea, e sim apenas efetuando as passagens de reconhecimento e passagens para que o público possa apreciar. Uma curiosidade, para fazer parte do grupo da Esquadrilha da Fumaça, né, qual é o perfil, enfim, tem que estudar bastante, treinar bastante, como é que é? Em primeira mão, assim, nós temos que a Esquadrilha da Fumaça é um esquadrão de representação de toda uma estrutura da Força Aérea Brasileira. Então, nós temos ali representantes das cinco aviações que compõem a Força Aérea Brasileira. A aviação de caça, a aviação de transporte, a aviação de patrulha, a aviação de reconhecimento e a aviação de asas rotativas, os nossos helicópteros. Todos os componentes são os pilotos, né, de uma dessas aviações operacionalmente e que possuem alguma experiência na instrução aérea. Baseado nessa experiência, é colocado o nome para uma avaliação por um conselho composto pelos próprios pilotos da Esquadrilha da Fumaça, onde alguns serão escolhidos para compor a equipe que já tem mais de 60 anos de representação da Força Aérea Brasileira. Bom, aproveitando a oportunidade, vamos falar um pouquinho, então, das atribuições, né, da Força Aérea Brasileira. A principal é a defesa do espaço aéreo? É, nós temos uma instituição que tem como base da sua missão a garantia da soberania no espaço aéreo brasileiro com vistas à defesa da pátria. Então, a nossa área de atuação é espaço aéreo. Sendo assim, com um espaço aéreo que vai muito além da nossa fronteira seca, né, nós temos a tão conhecida e chamada Amazônia Azul, que é o nosso Oceano Atlântico, com uma área de responsabilidade que, somada à nossa área sobre o território nacional, chega a um total de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. Então, não é simplesmente o nosso espaço aéreo sobre o território seco, né, e sim uma área muito extensa em que nós temos uma responsabilidade muito grande, inclusive diante de tratados internacionais, para garantia de um serviço de controle e de buscas, no caso de qualquer necessidade internacional. Como é que é feito esse monitoramento? Só para a gente ter uma ideia de como funciona. Bom, nós temos um dos sistemas de controle do espaço aéreo mais avançados no mundo e reconhecido pela qualidade e também pela particularidade de ser um sistema integrado de controle do espaço aéreo e de defesa aérea. Sendo assim, muitos já se pautaram, né, organismos internacionais já se pautaram nesse modelo brasileiro, no intuito de se desenvolver por ser um modelo já consolidado e de sucesso, de grande sucesso. A eficácia e a eficiência desse modelo já está comprovada. Nós temos um sítio, um campo de radares para monitorar e dar condições desse controle do espaço aéreo com a capacitação no mais alto nível. O Exército e a Marinha, eles também, além de tratar da defesa, eles também atuam em ações sociais e humanitárias. Com a Força Aérea Brasileira também é assim? Também. Fazemos parte permanente de um grupo de contingentes que são revezados. Atualmente nós temos um grande exemplo no Haiti com tropas continuamente naquele território ajudando em situações humanitárias. eventualmente também nas asas da Força Aérea Brasileira, não só no território nacional, mas internacionalmente também prestamos algum tipo de apoio. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, diante de situações calamitosas, nós temos também uma atuação bastante presente com os nossos helicópteros, com as nossas aeronaves de transporte, sejam elas transportando enfermos ou também mantimentos, víveres para, muitas das vezes, aqueles que só terão a oportunidade de ser socorridos nas asas da Força Aérea Brasileira. Coronel, como é que é o ingresso na carreira hoje? O integrante da Força Aérea Brasileira, ele se move a entrar na Força Aérea Brasileira muito mais do que uma simples vontade de executar alguma profissão pela sua atitude em si. Muito mais do que isso, vai no campo da vontade de servir a pátria. Então nós temos, desde o jovem, muito novo, que ingressam nas escolas preparatórias, até profissionais que já estão formados com a sua carreira já consolidada num ramo de atividade e que tenham a oportunidade de entrar nas mais diversas escolas ou nas adaptações aos cargos e funções na Força Aérea Brasileira. E como é que é a presença feminina na Força Aérea Brasileira? A gente já tem mulheres, enfim, pilotando aeronaves. Como é que está isso? Temos sim. O início se deu em outras áreas que não havia ação, mas já de longa data já vem sendo consolidada e a presença feminina está cada vez mais intensa. Nós temos cerca de 9.300 mulheres já no corpo de profissionais da Força Aérea Brasileira e isso representa em torno de 13% a 14% do total, mas a gente vê que uma grande porcentagem ainda se encontra na área médica, quais sejam na medicina ou como dentistas, farmacêuticos, mas também vários outros campos, pedagogia, jornalistas, relações públicas, uma série de oportunidades para que o corpo feminino seja sempre um crescente. Mas nós temos sim a presença da mulher nas nossas aeronaves, seja nos bancos como mecânicos, mas também como pilotos. Coronel, como é que é o caminho então para se chegar até lá, a pilotar, a comandar uma aeronave? O caminho, tanto para a mulher quanto para o homem, é o mesmo, é o ingresso pela Academia da Força Aérea. Então lá são formados os oficiais aviadores, os nossos pilotos, os intendentes da área administrativa e os nossos infantes, da infantaria, que são a segurança. Bom, isso na Academia da Força Aérea. É um curso superior, em que o candidato a ingresso na academia tem que ter o nível médio completo e realizar um exame, a exemplo de qualquer outro vestibular de alto nível, e cumprindo aqueles requisitos, passa numa formação de quatro anos, equivalente ao nível superior. E aqueles que ingressam na carreira da aviação, já durante a academia, em dois anos da academia, efetuam o voo para que, ao término, sejam colocados numa daquelas cinco aviações que nós apresentamos. Como é que tem sido a procura para essas áreas? Enfim, o que vocês observam ao longo dos anos? Está cada vez mais concorrido? Enfim, a gente do Brasil inteiro que está estudando, se preparando para poder ingressar na força? Sim, é um crescente. A gente vê que sempre tivemos essa expectativa, mas ela se concretiza a cada ano. A procura pelas armas sempre foi presente no brasileiro e a Força Aérea não é diferente. O atrativo de qualquer força que oferece oportunidades, seja na área prática da aviação, ou seja, no suporte a ela, no desenvolvimento de tecnologias, no suporte administrativo que é feito pela Intendência. Todas as oportunidades na área médica, como já foi falado, ou qualquer outra área, é muito grande. Então, a chance de um profissional desse se realizar naquilo que ele faz no dia a dia é muito grande. Agora, há uma limitação na idade para poder ingressar, não é isso? A limitação não é em relação ao ingresso em si, mas é devido à progressão operacional necessária para o desenvolvimento de qualquer atividade. Então, a especificidade para cada grupo de interesses em termos de carreira, seja para oficiais na Academia da Força Aérea, seja para ingresso como técnicos, os nossos graduados, os nossos sargentos até os suboficiais, que podem traçar uma carreira brilhante também, crescente na área de mecânicos de voo, de enfermagem, de controladores do espaço aéreo, uma série de outras oportunidades. E, de acordo com essa especificidade, existe a faixa etária equivalente. Agora, Coronel, mudando um pouquinho de assunto, a FAB costuma abrir as suas portas para que a população conheça melhor o trabalho de vocês. Vocês chamam de portões abertos. Como é que está o cronograma agora até o final do ano? Sim. Esse termo portões abertos, tão bem utilizado, ele, em alguns lugares, recebe um outro nome também sobre o mesmo evento, seja sábado aéreo, seja domingo de portões abertos, uma série de outras denominações. Mas isso daí é muito importante para que a gente aproxime a população, que nada mais é daqueles para os quais a gente serve. E o importante é que, nesse momento, além de conhecer um pouco mais da força, é a oportunidade de despertar também vocações, conhecer um pouco do nosso trabalho, trocar conhecimentos e chegar um pouco mais perto, humanizar um pouco a nossa atividade. Nada mais é do que uma atividade de defesa da pátria, mas que a interação com o público, que é o motivo de ser disso tudo, é de elevada importância para o nosso dia a dia. Tá certo, Coronel. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Estão sempre de portas abertas. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site da Força Aérea Brasileira. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Lembrando que a TVNBR vai transmitir ao vivo o desfile no próximo domingo. E você pode participar com a gente, enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais. Twitter.com.br TVNBR ou Facebook.com.br TVNBR. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.